Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Uma boa tarde está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. E PTU 2022, guias de pagamento estão disponíveis. Todos contra a Covid. Vacinação avança, mas é preciso continuar se prevenindo. E ainda, férias no Parque do Sabiá. Fique por dentro das opções de lazer. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Quase 5 mil pessoas compareceram aos pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Hoje o atendimento segue para crianças de 5 a 11 anos, além de adultos imunossuprimidos que precisam de dose de reforço. E atenção! As vacinas são aplicadas apenas para quem está convocado, conforme hora e local agendados. As crianças devem estar acompanhadas de um adulto. Elas ainda precisam apresentar o comprovante de deficiência permanente ou comorbidade. Agora um alerta! Mesmo com o avanço da vacinação em nossa cidade, a prevenção contra a Covid-19 ainda é a melhor maneira de combater o vírus. Isso vale também para outras síndromes gripais. A Prefeitura identificou que um quarto dos profissionais de saúde da rede municipal estão afastados. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, auxiliares, entre outros, que não puderam exercer suas funções devido ao contágio por síndromes gripais, incluindo a Covid-19. Por isso é importante cada um fazer a sua parte. Use máscara, mantenha o distanciamento social, higienize as mãos com frequência e compareça ao chamado para vacinação. Somente juntos vamos poder vencer esse desafio e garantir um atendimento de qualidade para todos. IPTU 2022 As guias para este ano já estão disponíveis. O desconto para pagamento à vista chega a 10%. A Prefeitura publicou nesta sexta-feira o decreto com as regras do Imposto Predial e Territorial Urbano deste ano. Para quem optar pelo pagamento à vista, há desconto de 5%, 8% e 10%, dependendo da data de vencimento. Você também pode parcelar em até seis vezes. A primeira data para pagamentos à vista com desconto vence no dia 25 de fevereiro. Acesse o portal da Prefeitura e confira todos os prazos e benefícios para quitar o IPTU 2022. O Busão Social continua hoje no Roosevelt até as 4h30 da tarde. O Serviço Itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação atende a população em situação de vulnerabilidade na Praça Lincoln. Cultura. Atenção! Você que deseja participar de projetos culturais na cidade. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebe até hoje as inscrições para dois editais. Uma das inscrições é para oficineiros do programa Qualificando Saberes. Há ainda seleção para o projeto Arte Urbana de Pintura em Grafite. Para saber como participar, acesse o portal da Prefeitura. Abastecimento de água. DEMAI instala nova adutora entre os bairros Luizotti e Mansur. A nova tubulação começou a ser instalada na Rua Corumbá. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, a intervenção não afeta o abastecimento de água no local e deve ser concluída em até 30 dias. O trabalho faz parte das obras de manutenção da Rede de Água e Esgoto de Uberlândia. Janeiro é mês de férias para muitas pessoas e o Parque do Sabiá pode ser uma boa opção de lazer. O principal cartão postal de Uberlândia conta com diversos espaços e atividades. E o melhor, tudo é oferecido gratuitamente à população. Entre os destaques estão o Mundo da Criança, o Zoológico Municipal e os passeios de trenzinho e pedalinho oferecidos aos domingos e feriados das 10 da manhã às 4 da tarde. Para quem quer se exercitar, também são muitas opções. Tem pista de corrida e caminhada, ciclofaixa, quadras poliesportivas, academias ao ar livre, quadras de areia e piscina semiolímpica e infantil. Na página da Futel, no Portal da Prefeitura, você fica por dentro de todos os horários. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.